Música Eu tenho certeza que antes de começar o show Quer dar uma palavrinha pra sua mamãe? Um minutinho, gente Só se fome lá Júlia, Bernardo, tá todo mundo se fome Alô, Júlia, Bernardo, é a tu? Só vocês sabem O significado dessa família aqui pra mim Então, Júlia, Bernardo, é tu, por favor Lá Cadê a Júlia? Cadê a Júlia? Não foi, não foi Então, eu vou, assim, o protocolo era outro, né? A gente já combinava tudo diferente Mas acho que depois do Covid a gente entendeu que não tem mais planejamento, né? A gente planeja e as coisas acontecem e mudam e a gente precisa mudar junto Então, eu acho que a gente não pode começar essa festa de outra maneira Que leva, ó, hoje é um dia de alegria Afinal, os 100 anos É estatística, é vida, é experiência É muita coisa que você inspira A gente ensina o tempo todo, né? E eu tenho certeza que o meu pai, aonde ele estiver Ele tá feliz de ver você aqui Tá feliz de ver a nossa família junto Aos seus amigos Os amigos dele, que estão aqui também A nossa família Tá faltando gente da nossa família Que a gente gostaria muito que estivesse aqui também Né? Falta muita gente, né, Fernanda? Mas, assim, a festa é alegria, né? E eu acho que a gente não poderia começar essa festa Com uma outra música Não mais divisória E eu vou fazer as honras aqui Eu vou começar a cantar Porque o meu pai faria isso E eu convido a todos Cadê o tio Nelson? E quem quiser vir homenagear o meu pai Cantar aqui junto com a gente São todos convidados A fazer isso também Porque Essa música eu tenho certeza que Todos vocês, quando escutam